Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ela mexe aqui, ela mexe lá Ela senta aqui, mas e não quer parar Ela mexe aqui, ela mexe lá Ela senta aqui Ela desce, ela mexe, ela perde a cabeça Fica melhor quando aproxima a cesta Tente na boca e mexe Ela mexe aqui, ela mexe lá Ela senta aqui, mas e não quer parar Ela mexe aqui, ela mexe lá Ela senta aqui, mas e não quer parar Ela mexe aqui, ela senta e amassa Ela mexe aqui, ela mexe lá Ela senta aqui, mas e não quer parar Ela mexe aqui, ela mexe lá Ela senta aqui, mas e não quer parar Ela mexe aqui, ela mexe lá